Hoje eu acordei com medo Não me reconhecia Parece que dormi no tempo Mais do que devia E depois de tanto tempo O que a gente fazia Não vou mais Vontade de sair correndo Pra qualquer melodia Contar o que está havendo Pra quem me conhecia Não vou mais Eu não vou ficar Não vou ficar Gravata me apertar o peito Um mal que não saia Vontade de sair correndo Pra qualquer melodia Não vou mais Eu não vou ficar Não vou ficar Sentado à luz Olhando Me afastar Eu não vou ficar Não vou ficar E quem sabe Vai chover Não tenta entender O que virá E quem faz Por merecer Não perde tempo Em ver se dá Vontade de sair correndo Vontade de sair correndo Pra qualquer melodia Eu não vou ficar Eu não vou ficar Não vou ficar Sentado à luz Olhando Me afastar Eu não vou ficar Não vou ficar Eu não vou ficar